Boa noite! Eu tô aqui ao vivo pra comentar o e-mail que começa às 23h na TNT. TNT é essa emissora que tá pagando 50 reais por cada palavra que eu falo. Hoje vai ter muita coisa boa, então vocês não esqueçam de usar a hashtag e-mails TNT junto com a hashtag Dani na TNT, porque eu vou ler essa merda toda hoje. Lembrando que hoje é domingo, então foda-se, não sei porque eu falei isso. Até daqui a pouco!